Novos critérios para as famílias que tiveram as moradias destruídas por desastres naturais, como inundações ou desabamentos de encostas, poderem adquirir um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. A partir de agora, para que as famílias sejam atendidas, as cidades devem enviar um plano de trabalho voltado à reconstrução de moradias. O documento deve ser enviado até 90 dias após a ocorrência do desastre e deve ir acompanhado de um relatório com informações sobre as perdas. Vão ser atendidas famílias que estiverem dentro dos critérios do programa Minha Casa Minha Vida.